Oi, gente! Estou iniciando um vlog, um vlog do meu domingo, e o meu domingo começa aqui no banheiro pra fazer uma faxina. Bom, eu quero limpar o box, e claro, vou limpar o banheiro todo, né? O vaso, passar um paninho no chão. E eu quero mostrar pra vocês um produtinho que eu comprei, deixa eu pegar ele aqui, esse aqui, ó, gente. Gente, eu mostrei no último vídeo de comprinhas, que é essa esponja de microfibra, que ela é específica pra limpar banheiro, e ela promete facilitar a limpeza. Então, vamos ver o que eu vou achar. Eu limpo o banheiro uma vez por semana, ou o banheiro, o box, uma vez por semana. O chão, eu passo um paninho duas vezes por semana, e o vaso também, mas o box, uma vez por semana, eu dou uma lavadinha nele. E ele fica com essa gordurinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir identificar no vídeo, mas quem tem box de vidro vai me entender. Então, fica essas marquinhas aqui, e normalmente é na parte de baixo. Então, vamos ver se isso aqui é bom. Eu vou usar também esse produtinho aqui, ó, junto. Uau, box, que é pra limpar coisas de banheiro também, né? Box e outros utensílios, ó, itens do banheiro. Então, vou usar esses dois produtinhos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, pra secar o box, eu vou usar ela também. Só que daí tem que enxaguar, tirar o sabão, e ir passando ela limpa, ó, e tirando a água. Ela é bem boa mesmo pra enxaguar, né? Pra tirar, sugar a água. Agora, agora, se o box tá bem limpo, eu só vou usar ela. Agora, se o box tá bem limpo, eu só vou saber depois. No box, no chão aqui, gente, eu vou dar uma esfregadinha, um rejunte com cloro gel. Não... Não. 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, eu já terminei a limpeza, eu limpei o vaso, já limpei aqui o box, limpei a pia, estou sentada aqui no chão, já limpei o chão também, mas estou sentada aqui porque eu quero mostrar essa mancha pra vocês, que é de esmalte. Ali se quebrou um vidrinho essa semana e eu pensei que com o esfregão ia sair, eu não imaginei que esmalte manchasse piso, sério, não imaginei que o esmalte era tão potente assim. Mas agora eu vou tirar com a cetona. E eu achei que com os produtos de limpeza ia sair. Ô mamãe inocente! Olha ali gente, até o rejunte, está manchado com esmalte. E aí deixa eu contar essa arte. Ela quebrou o vidro e eu estava fazendo a janta, eu não vi. E o Enzo participou da baderna. Aí o Enzo veio ajudar ela. Pegou uma toalha pra limpar, esfregou aqui, secou, manchou a toalha. Manchou a toalha e secaram. Ficou assim, numa boa. E eu fiquei pensando, meu Deus, que mancha é essa? Esconderam o vidrinho. Vocês verem como criança é. Eles aprontaram. Ai meu Deus, deixa eu ver se não tem mais manchinhas azul. Acho que é isso. Mas que perigo, né? O vidrinho quebrar. Primeira vez, né? Gente, olha a sujeira que saiu. Tá louco, eu acabei de esfregar isso aqui com cloro. Meu Deus do céu. Gente, vamos começar a limpar a casa com acetona. Olha isso. Tá louco. Acho que nós vamos acrescentar acetona nos nossos produtos de limpeza, gente. Pra limpar rejunte. Vamos fazer um teste, peraí. Nossa. Mas como eu não sou a neura da limpeza, eu não vou ficar esfregando coisa aqui. Ah, aqui tem mais uma manchinha de azul. Essa moinha. Essa moinha. Pronto. Agora, eu vou organizar aqui pra colocar isso aqui ali no ralo. Eu já explico pra vocês. Só deixa eu guardar essas coisas aqui. Bom, então vamos colocar agora esse cata cabelo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui pra vocês o foco. Peraí. Peraí, pessoal. Olha lá. Cata cabelo. Captura cabelos. Evita entupimentos. Vamos ver como é que funciona. O meu ralo, ele tem até um coisinha de... Que ele segura a sujeira. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele tá aberto. Deixa eu arrumar ali. Tá? Ele tem uma redezinha aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ele tem essa redezinha. Essas coisas pretas aqui, gente, não é sujeira, tá? É mancha de... Mancha do... Do cimento. Tá aqui de dentro. Até tem um cabelo aqui, ó. Já vou tirar. Eca. Então isso aqui segura já o cabelo. Mas assim, gente, eu tenho pavor de limpar isso aqui, ó. Inclusive, já vou tirar uma enhaca daqui. Então é uma flor, ó. A florzinha e um fiozinho. Com essas coisinhas aqui, ó. Florzinha de plástico. Agora vamos ler pra ver como é que funciona. Ai, gente, bem simples. Então a gente vai pegar essa partezinha aqui. Só enfiar pra dentro. Tcharam! Pronto. Numa próxima faxina, a gente vê se funcionou isso aí. Se ele segurou mesmo os cabelos ou se ficou lá no outro protetor. Né? Conforme as instruções aqui da embalagem, ó. Olha aqui, gente. É pra ficar tudo preso aqui, ó. Nos fiozinhos. E aí depois a gente só puxa e coloca fora. Não é um produto barato, né? Porque ele é descartável. A gente não vai lavar, né? Vamos pegar e jogar fora. Mas pra quem tem nojo de limpar o ralo. Limpar o cabelo. Eu achei bem interessante. Assim como eu. Eu tenho pavor de limpar o ralo, gente. Então eu achei ótimo pra mim. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou guardar esse aqui. Porque vem duas unidades. Enquanto a mamãe estava, então, limpando o banheiro, o pai fez o almoço. É um galeto. Tá aqui o galeto. Tem pão de alho. Arroz. E milho. Esse é o almoço de domingo. Tá aqui o Enzo se organizando. A Alice tá emburrada. E o Natan tá na casa da avó paterna. Por isso que ele não está conosco. Quem é avó paterna? A avó do... Que é a avó mãe do pai. Que é frio. Olha, eu achei que a cena era fofa. Tá. Então é isso. Pão de alho. Não. Deu. Pão de alho com queijo. Hum, delícia. Vamos comer. Pessoal, eu parei um pouquinho agora nas funções de casa. E quero mostrar pra vocês um presentinho que eu recebi da minha amiga Ana Carolina Bocardo Alves. Que mora em São Paulo. Ela tem canal aqui no YouTube. E eu já falei muitas vezes dela. Inclusive, eu já fui a São Paulo pra festinha da Isa. E ela veio também aqui no Rio Grande do Sul pra festinha da Alice. Então, eu gosto muito dela. Da família dela toda. E ela foi numa lojinha que se chama Dyson. É. Ó, gente. Tá aqui, tá escrito na embalagem, ó. Vamos ver aqui. Tadã. Vamos ler. Focar ali, ó. Dyson. Ela disse que foi nessa lojinha e achou um monte de coisa fofa lá. E encontrou umas coisinhas que ela disse que era a minha cara. E realmente, olha só. Que amor. Ela me mandou esses potinhos aqui pro lanchinho das crianças. Então, veio assim. Já tá aberto. Veio esse aqui. Esse aqui é um kit. E esse aqui. Então, pros meninos e pra Alice. Olha que amor essas marmitinhas. Olha que lindo. As crianças amaram. Porque é bem diferente dos que eles têm, né? Que é... Aqui são esses bichinhos. E eles têm de personagem. E essa marmitinha tem um formato diferenciado do que eles têm. Eu não tinha visto aqui ainda a venda. Essa loja também não tem aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei super curiosa. Eu tô muito... Com muita vontade de ir a São Paulo pra visitar a Ana e a família dela. Mas ainda não deu. Mas se Deus quiser, uma hora vai me surgir uma oportunidade pra mim ir. E aí eu vou lá nessa loja, com certeza. Ó, e daí esse aqui é o kit com dois potinhos. Que eu vi que veda bem. Olha que amor. Aparenta ter, assim, uma boa qualidade. Eles não são difíceis de abrir. Então, bem legal pras crianças. Quando a Alice abriu a caixa, gente... Porque toda caixa que chega aqui, a Alice diz que é dela. Vocês sabem, eu recebo bastante coisa, né? Então, normalmente chega uma caixa e ela sabe que é coisa do canal. E ela queria todos os potinhos pra ela. Ela quer brincar, né? Eu até deixei ela brincar um pouquinho com os potinhos, ó. E esse aqui é a marmitinha da Alice. Olha que graça, gente. Muito fofo, amei. Amiga, mais uma vez, muito obrigada por ter lembrado de mim, né? Ido na loja e visto que isso aqui era a minha cara. Realmente, isso aqui é muito, muito a minha cara. Muito obrigada pelo carinho que tu tem comigo e com a minha família. Sabe que eu te adoro, né? E eu tô com muita saudade, muita vontade de ir a São Paulo ver vocês. Uma hora vai surgir a oportunidade. Se Deus quiser. Já faz bastante tempo que a gente não se vê. Bom, tá aqui, então, os potinhos das crianças. E eu recebi também essa amostrinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu até abri pra vocês. Eu nunca tinha visto isso aqui. Olha só. É uma roupa íntima descartável. Real Fit da Plenitude. Parece uma fralda, um absorvente. Ele não chega a ser tão fralda. Ele é uma calcinha. E eu até abri pra ver, gente. Olha, tamanho PM. Ele é uma calcinha. E eu achei interessante pra Tia Bete, agora no pós-operatório. Ó, sabe praquele primeiro dia no pós-operatório? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui que eu tô segurando a câmera. Aqui em cima ele é bem fininho, ele estica. E ele tem a parte de absorção só aqui embaixo. Como se fosse um absorvente noturno. Sabe que no pós-operatório sai bastante sangue, né? Então ele lembra muito uma fralda, mas ele é de vestir, né? Não tem aquela coisa de ajuste. Aqui tem o elástico e parece ser super confortável. Gente, como é que eu vou explicar? Sabe, fralda Pampers Premium, aquela da embalagem roxa, aquela caríssima. É mais ou menos esse tecido. Muito boa. Tem um cheirinho super agradável. Então, eu vou dar pra Tia Bete testar agora no pós-operatório. Eu acho que vai ser super legal pra ela usar. Sabe, no primeiro dia, assim, do hospital, acho que ela vai ficar super confortável, né? O que vocês acham? Veio duas unidades e daí ela já pega e leva pro hospital. Se ela gostar, dá pra gente comprar pra ela usar na primeira semana. Porque os primeiros dias do pós-parto é muito desagradável, é muito sangue, né? Pensa, é quase um ano sem sangrar, então é muito sangue que sai. Eu acho que isso aqui vai facilitar bastante, ainda mais que ela vai ter o nenenzinho, né? Pra cuidar o Luca. O que vocês acham, gente? Olha só. E aí, eu fiquei com muita vontade de vestir pra ver se é confortável. Mas aí, quando eu pensei na Tia Bete, bom, não vou vestir, né? Vou deixar pra Tia Bete. Ó, e ela parece grande, assim, mas eu abri e não é, gente. Ó, porque fica aqui bem, ó. Aqui, então só tem essa parte de absorção aqui. Tá? E, gente, o cheirinho tá aqui. Muito, muito cheiroso isso aqui. Então, achei bem legal, assim, pra uma cirurgia, né? Quando tu faz, assim, alguma operação que vai sangrar. É pra incontinência moderada. Achei bem interessante. Eu não conhecia, na verdade, eu nunca comprei esse tipo de produto, né? Quando eu usei nos meus partos, eu comprei absorvente pós-parto. Que é um absorvente gigante, assim, desse tamanho, sabe? Só que não tem essa parte de vestir, ele é uma coisa gigantesca. E eu comprei calcinha pós-operatória, só que é uma calcinha normal e ela é largona, assim. Só que eu acho que a Tia Bete ainda não comprou as calcinhas dela pós-parto, né? Então, eu vou indicar ela. Essa aqui, que é uma coisa só, né? E é descartável, daí é mais higiênico, né? Ela veste, troca, enfim. Então, daí a gente dá esses aqui. Se ela gostar, a gente já compra mais pra ela, né? Bom, então é isso, gente. Agora eu vou continuar a organização e já mostro pra vocês o que eu vou fazer. Tá? Aqui no quarto, eu troquei os... Ai, gente, as fronhas. Troquei as fronhas. Troco toda semana. Agora eu vou lá pro quarto da Alice trocar a roupa de cama dela. Bom, gente, já é noite. Durante a tarde, o Eberton estava assistindo o jogo. As crianças dormiram. Eu também fiquei deitada, tomei banho, lavei cabelo. E agora a gente deu uma saídinha pra buscar o Natan na casa da avó. E agora eu vou preparar uma coisa pras crianças comerem. Enquanto isso, eu vou deixar as frutas aqui de molho. Eu queria mostrar pra vocês quais as frutas da semana, ó. Morangos, bergamota, caque, abacate, kiwi. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de kiwi. Mas em outros estados vocês conhecem como kiwi, manga e maçã. Bom, e a bergamota é o mesmo caso. Esqueci de falar. A bergamota, em outros estados, é conhecida como tangerina, mexerica ou mimosa. Então aqui vai ficar de moro pra desinfetar. Eu guardo tudo sempre lavadinho. Já comentei em outros vídeos. E nessa noite nós vamos comer pão. Nós voltamos agora recentemente do mercado. Ontem nós fomos no mercado também. Eu gravei o vídeo, mas infelizmente eu deletei ele sem querer. E agora a gente foi no mercado só pra pegar pão. Então, ó, é só pão. Peguei alguns frios, ó. Feito de frango, salame, queijo e os pãos. Então foi isso, tá? E peguei uns chocolatinhos também pra gente comer de sobremesa. E mais uns suquinhos de lanche. Mas então tá. Eu vou preparar o pão das crianças. Vou mostrar pra vocês ali onde eles estão. A Alice já tá comendo pão puro. O Enzo acabou de sair do banho. O Natan tá aqui. Dá oi, Natan. Ah, o Natan tá mostrando. Beija o lápis, eles são lápis que não quebram a ponta. Ó. Essa escova aí a mãe comprou ontem no mercado, na Tupper, pra te deixar na mochila. Escovar os dentes depois do almoço. Com a pasta da escola. Isso, a minha é da escola. Ah, tá comendo pão. Tem problema? Não, eu não vou gravar mais vocês. O Enzo tá perguntando se tem problema gravar, ficar gravando ele de cueca. Mas eu não tô mostrando a cueca dele. Bom, então eu vou fazer agora o pão. O que foi, Enzo? Eu quero pão. O que que tu quer? Tô com fome. Olha, olha que salada. Mãe, continua morando. Pode pegar, né? Hã? Pode pegar uma? Não, a mãe tá lavando. Ah, eu vou fazer pãozinho agora. Isso, isso aqui é pimenta. Que pimenta? É kaki? Kaki. Isso aqui é laranja. Bergamota. Laranja. É bergamota. Isso aqui é bergamota. O que é isso, mãe? Abacate. Abacate? Tá, não mexe aí. Eu vou... Isso, que eu tô com a bote, tomar banho e eu vou fazer o pão agora. Oi, meus irmãos. Hoje tem aqui uma compra, mas a mãe vai pegar e eu também. Então, a gente tá comprando no mercado e até eu vou estar aqui pra dormir e pra tomar o banho. E hoje tem uma compinha aqui na mesinha. Que nós vamos mostrar. É. Mas a gente vai pegar eu e a mãe. Né? Né. Agora eu vou pegar uma compinha. Seu um de cavaleiro. Aqui é quente. É do pai. É do pai. É. O pai que pegou eu e eu vou cair. Vai cair. Então, senta aí e deixa a mãe falar agora. Ai, eu tô de meu shampoo. O... É meu shampoo. Sim, pode. E esse aqui é outro shampoo. É de banquinho. É dela, né? É da Liz. Não é, não. É condicionador. É do corpo? Não, é do cabelo. É o cremezinho. Ah, esse aqui é o creme. O meu creme e o meu shampoo no cabelo pra pensar o olho. O creme não é pra pensar o olho. Não. E esse aqui é o gude. Vou tomar. Não. É leite, pessoal. É brincadeirinha. Ó. É brincadeirinha. É esse gude. E esse tem dois. E esse aqui. O que é isso? O que é isso? É uma alface. Alface? Sim. É couve-flor. É uma flor de alface. É uma flor de alface. E esse aqui? Não sei o que é isso. Uma lanchinha. Uma lanchinha? Uma lanche. Um lanche. É uma lancha. Não sei. Não sei. E esse também, eu não sei. Aqui, esse aqui. Não sei. E esse é uma mancha. Uma carne. O que é carne? Essa. É manga. É manga. Carne. Kiwi. Kiwi. Outro kiwi. Então é isso. Não, não deu. Deu mais. Tem coisa tudo. Eu vou mostrar, então. Olha. Tem uma faixa e não é pra pegar. Tá bom? Posso mostrar? Eu não mostrei. Mas eu posso mostrar? Um pouquinho? Tá. Então tá. Eu vou pegar minha bolada. Essa é minha bolada. Posso mostrar? E o meu da noite. Posso mostrar? Pode. Bom, agora no final da noite eu organizo as coisas da escola. E aí tô... Peguei a mochila da Alice. Já separando as roupas. Aqui eu coloquei um vestidinho. E aqui tem bermudinhas, uma regata, camisetas da escola e uma calça. Calça leg. Calcinhas, meia e uma toalhinha. Aqui, gente, tem uma necessaire que tá cheia de coisinhas pra prender o cabelo. E aí também eu vou deixar separada a roupa pra ela colocar de manhã. Já vou pegar dos meninos também. E olha só. Aqui tem uma camiseta do uniforme da escola. Uma calça leg. E tem esse laço lindo que é novo. Inclusive, a Alice tá com vários lacinhos novos. Eu ainda não consegui fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Que é da Florença Acessórios Infantis. E dentre os laços que a gente recebeu, veio o kit escolar. Que a Aline, né, que é a artesã da Florença Acessórios, fez nas cores do uniforme da Alice. As cores é azul, vermelho e amarelo. Então, esse é um dos laços do kit escolar. Olha que coisa mais linda. Então, a Alice vai colocar, ó. Vai combinar com a roupa dela, ó. Aqui, a calça, a camiseta e o laço. Olha que linda que ela vai ficar. Então, eu vou deixar separada aqui. E ela vai colocar o tênis e eu vou separar aqui, ó. Já vou pegar. Ela vai botar o tênis. Ela tá usando esse tênis aqui. Eu vou pegar o chinelo também. Ó. E eu vou botar o... Ih, tá sujo. Vou passar um paninho. Vou botar o chinelinho aqui. E ver uma meia. Ela tá adorando esse tênis. Quem não ia gostar, né? Quem não ia gostar de um tênis brilhante desse? Tá, então é isso. Agora eu vou organizar as coisas dos meninos. Bom, gente. Eu já organizei as roupas das crianças. Os meninos estão dormindo. A Licinha já tá deitada. E agora, isso aqui, ó. Com as minhas coisas do trabalho. Então, eu vou ficar agora focada nisso aqui. Acho que é só uns minutinhos. Só pra organizar, ler o que que eu vou trabalhar essa semana. E daí, depois, eu vou organizar os lanches. Os lanches, as lancheiras, né? E aí, eu vou dormir. Então, eu vou finalizar o vlog. Porque a bateria já tá por fim, já. Acho que tem só mais uns minutinhos. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar a minha rotina de domingo. Eu agradeço de todo o coração se você assistiu o vídeo até aqui. E super beijo. E a gente se vê no próximo, tá? Tchau, tchau.